Quem pegar a ficha do jogo e ver que o Rafael Sobbs entrou durante a partida e fez o gol da vitória, já vai falar, pá, o cara tem a cara do Inter e na Libertadores. Tem mesmo, tem mesmo, foi decisivo do gol, mas a atuação dele, exceção à cobrança de falta, que conta com a colaboração do goleiro, foi uma participação ruim. Mas conta com a leitura dele, né? Sim, mas... A colaboração, mas ele percebeu. É assim, que nota você vai dar para o cara que fez o gol da vitória do time? Ah, nota na teoria, tem que ser boa. É aquela que se aumenta na última hora. Tem que ser boa. Tem que ser boa. Tem que ser boa. Só que... Tem que ser boa. Você tá louco para dar nota baixa para ele? Não, não, é que ele jogou mal. Sete. Ele errou todas as decisões que ele tomou no jogo. Um a zero o gol dele, sete. Ele errou, mas eu acho que é importante destacar. Olha só a nota para ele. Fez o gol, fez o gol da vitória do time, uma província de falta.